Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindos ao quadro. O que acontece se ocorrer mais de uma vez a eliminação de elementos químicos de uma mesma molécula? É o que nós vamos ver nessa aula, um caso de eliminação múltipla. E para isso nós vamos utilizar aqui como exemplo a reação entre um dialeto. Esse dialeto tem aqui dois átomos de bromo ligados à cadeia carbônica principal e uma base. E essa base deve estar dissolvida em álcool. Então vamos ver como ocorre a eliminação aqui. Bom, nós vamos eliminar aqui duas moléculas, dois ácidos. Essas duas moléculas menores formando aqui então duas moléculas de ácido bromídrico. O que vai restar dessa molécula orgânica? Vai restar toda essa cadeia carbônica principal com os seis átomos de hidrogênio. Então vai restar ali o CH3 conectado ao carbono. Esse carbono perdeu dois hidrogênios e está conectado ao terceiro carbono que perdeu dois átomos de bromo. E está conectado ao quarto carbono que ainda mantém os seus três átomos de hidrogênio. O primeiro e o quarto carbono estão estabelecendo quatro ligações químicas. Uma com o carbono e as outras três com os átomos de hidrogênio. Mas e os carbonos centrais? Os carbonos 2 e 3. Vocês podem observar que como eles perderam duas ligações químicas, eles estão estabelecendo neste momento apenas duas ligações químicas. O que significa que cada um desses carbonos possui agora dois elétrons livres para estabelecer novas ligações químicas. E é isso que vai acontecer. Eles vão estabelecer entre eles duas novas ligações químicas. E será formada, sim, aqui no centro da molécula, uma ligação tripla. Esse é o resultado das duas eliminações. A formação de uma ligação tripla. Vamos ver o que acontece para um caso de desidratação. Desidratar é eliminar a água da molécula. Essa molécula que eu estou desenhando aqui vai perder água. Essa molécula é um diálcool. E nós vamos submeter esse diálcool ao calor. Nós vamos fornecer calor para o sistema. E essa reação também vai acontecer na presença do ácido sulfúrico. Um OH e um H formam uma molécula de água. O outro OH e o outro OH também formam a molécula de água. Vocês estão vendo aqui que eu estou unindo partículas que estão próximas umas das outras. E no caso aqui da desidratação, nós também vamos eliminar duas moléculas, só que agora de água. O que vai restar da molécula orgânica? Vai restar toda a cadeia carbônica e os seus hidrogênios. Olha agora para esse primeiro carbono. Ele perdeu uma ligação química com o OH. Isso significa que ele possui um elétron livre para estabelecer uma ligação química. E o segundo carbono também perdeu uma ligação. Então, ele também tem um elétron livre. Eles vão estabelecer uma ligação química entre eles e será formada aqui, então, uma ligação dupla. E o terceiro carbono também perdeu uma ligação. Ligação que ele fazia com o átomo de hidrogênio. Então, ele também tem um elétron livre, assim como o quarto carbono. Então, eles também vão estabelecer uma nova ligação entre eles, formando, assim, uma ligação dupla. Então, o que vocês viram aqui nessas duas reações é que, no primeiro caso, foi formado um alcino, porque houve a formação de uma ligação tripla entre os carbonos da cadeia principal. E aqui nós temos um hidrocarboneto, somente carbonos e hidrogênios. E no segundo caso, nós também temos um hidrocarboneto. Só que esse hidrocarboneto é um dieno, porque houve formação de duas ligações duplas. Querem ver mais um caso em que ocorre a formação de duas ligações duplas? É um caso de desidrogenação. Essa desidrogenação é muito comum na indústria petroquímica. Lá, eles fornecem calor e também colocam a molécula orgânica na presença de catalisadores. O que vai acontecer aqui é a eliminação de duas moléculas de hidrogênio. Ou seja, essa molécula orgânica vai perder quatro átomos de hidrogênio. E vai sair um hidrogênio de cada um dos átomos de carbono. Então, olha só, vai ficar assim, CH₂, CH₂, CH₂. Para que a estabilidade dessa molécula seja reestabelecida, haverá a formação de ligações duplas entre os carbonos 1 e 2 e entre os carbonos 3 e 4. Da mesma forma que nós vimos para a reação anterior. Aqui também foi formado um dieno. Então, quais são os resultados possíveis no caso de eliminações múltiplas? A formação ou de uma ligação tripla ou de duas ligações duplas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando!